Olá Biber, pessoal, mais uma vez sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu hoje pretendo esclarecer uma dúvida que muitos senhores e senhoras têm acerca das moedas de Euro, mais propriamente numa moeda do país da Irlanda, que como sabem, principalmente os europeus, as moedas de Euro são guinhadas em efeito medalha, ou seja, os inversos e os reversos fazem o efeito medalha, de maneira que quando nos aparece uma moeda da Irlanda, o pessoal às vezes confunde que tem o eixo deslocado. Eu trouxe estas moedas só por uma questão de tentar exemplificar, que esta moeda da Irlanda não tem eixo deslocado de 180 graus, mas sim a gravura é posicionada no seu ambeste conforme ela já se apresenta. Começo aqui só por uma questão de curiosidade. Para os senhores e senhoras, principalmente que não são europeus, ficam a conhecer melhor estas moedas de Euro. Esta moeda da Letónia, e como podem ver, todas as moedas de Euro são de efeito medalha, ou seja, eixo vertical, são todas guinhadas em eixo vertical, não, são de eixo horizontal e efeito moeda. São todas de efeito medalha. Portanto, esta da Letónia, temos esta, por exemplo, de Portugal, Alemanha, Espanha, Eslováquia, Malta, Grécia, França, Finlândia. E temos aqui, finalmente, a tal moeda que pode confundir os senhores iniciantes da numismática, ou que não seja europeu, que é, aqui, esta moeda da Irlanda, que, como lhe disse, todas de Euro são de efeito medalha em eixo vertical, mas, as pessoas, quando viram uma moeda destas, dizem que a gravura, que é esta harpa, muito bonita, está, que o amarece está com o eixo deslocado. Talvez, por verem a data, assim, na lateral, e o nome do país, a ira não estar, assim, virado para cima, mas, estas moedas da Irlanda, a figura, que está aqui, não há ver, se quer uma harpa, a figura, propriamente, dita, as pessoas queriam que ela estivesse assim, não é? Portanto, o reverso estaria, também, deslocado. Mas, não, estas moedas deste país, da Irlanda, a gravura, a harpa, fica nesta posição, a posição correta é esta. Por isso, estas moedas não têm erros de eixo. A posição correta é esta mesmo. Embora, temos aqui, então, algumas, olha, da Grécia, todas elas, de efeito de medalha, todas elas com as gravuras viradas para cima, França, igual, Finlândia, também, Eslováquia, Malta, Espanha, deixa eu ver aqui esta de Espanha, como podem verificar, também, Alemanha, todas direitinhas, ou seja, os reversos e os anversos, são de efeito de medalha. O que faz confundir, às vezes, as pessoas menos, e andam menos dentro destes assuntos, como quando aparece esta moeda, do Eire, ou seja, da Irlanda, como não veem aqui o anverso, a palavra do país, assim como eu estou, como veem assim, pensam que a moeda tem um erro de eixo, mas não, estas moedas da Irlanda são assim. Pronto, penso que, consegui explicar, um pouco, sobre esta moeda, eu trouxe estas todas, só mesmo para, os senhores visualizadores, verificarem que, todos os anversos, de todos os países, estão virados, as gravuras, em efeito de medalha, e, na realidade, esta, da Irlanda, as pessoas podem fazer confusão, por não estar, virada para cima, mas, mais uma vez, informo, que, isto não é erro, a moeda, é cunhada, desta forma. Muito obrigado, por visualizar, mais um vídeo, no canal, subscrevam-me no canal, partilhem, se quiser, e deixem o seu comentário. Muito obrigado, cumprimentos, até uma próxima.